Iniciando a transmissão, vamos iniciar a transmissão, iniciando a transmissão, quem tá aqui é lindo, quem tá aqui é cheiroso, quem tá aqui é maravilhoso, é isso daí, você mesmo que tá vendo essa live nesse exato momento sabe que você é bonito, ou bonita, ou bonita, enfim, é isso aí, você é legal, você é legal, escuta aqui, olha no meu rosto, ouça minhas palavras, você é legal, é isso mesmo, é isso aí, Sejam todos muito bem-vindos aí, você que está vendo a live nesse exato momento, você que acabou de chegar aí, pras 9 pessoas que chegaram nessa live, muito obrigado pela presença, essa é a primeira vez que eu irei jogar ele, o grandissíssimo jogo que está em alta, o Pabla's Red Dimes, é isso daí, que é um jogo de terror que eu já tô aqui, com isso aqui, não passa nem raio gama, é isso mesmo, vamos ver como é que vai ser esse negócio agora, vamos ver como é que vai ser este jogo, que eu nunca joguei, Eu realmente espero que seja um jogo bem da hora, né, soube que o primeiro capítulo é bem rápido, então talvez dê até pra jogar o segundo, então vamos ver o que vai dar, 502 pessoas online pra live, muito obrigado a todos os presentes aqui que estão acompanhando aí no show do Belíssimo Domingo, às 6 da tarde, hoje vamos começar bem mais cedo a live, né gente, porque ninguém merece, amanhã a galera já volta a aula, algumas pessoas já estão um pouco cansadas, né, mas é isso daí, né, vamos que vamos, vamos que vamos, e é nóis. Muito obrigado a todos os presentes aí, 834 pessoas online na live, sejam todos muito bem-vindos, Luiz Gustavo de Oliveira Canela, Iam Anônimo, Mflix, Sr. Tesouro MP4, Davi Lucas, Kauan Gabriel, Smra, Pedro Enzo, Jusselma Calma, Fátima, Alefe Samuel Santos de Moraes, Leonardo 34, Menor Jim, Fada Venenosa, é isso daí, muito obrigado, Piquiça, Corinthians 24, 02, com a foto de São Paulo, absolutamente sem sentido, com sentido, na verdade, e Catnap, o Catnap, que é o novo bicho do 3, né, que eu fiquei sabendo que é o do 3 aí, SS Moda, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado, já bebeu água hoje, Bento Moura, muito obrigado, Bento Moura, quase destruiu o microfone aqui, né, mas é isso aí, vamos beber uma aguinha antes de começar este jogo aí, né, 915 pessoas na live aí, muito obrigado a todos os presentes aí, é, quem gosta de ver o conteúdo aí, muito obrigado pela presença, e vamos começar aí nossa jogatina de pop playtime, né, gente, já tô aqui já com o jogo no jeito, ó, cadê, vamos ver, ó, é que eu tô com o negócio aqui na frente, né, ah, vou posicionar o ganhão aqui também pra ficar bonitinho, que ele ficou fora, peraí, aí, beleza, vou deixar aqui, mas já iniciamos aqui, ó, já vamos iniciar aqui, já, vamos iniciar, vamos iniciar, chapter 1, vamos iniciar o primeiro chapter aí, que é o primeiro jogo aí, vamos ver como é que vai ser esse negócio, esperamos que seja um belíssimo jogo, e é isso daí, pessoal, e eu quero dizer pra você que tá acompanhando neste exato momento as lives, e gosto de ver as lives, eu gosto de ver os vídeos inteiros, as lives, eu quero convidá-los também a ver os outros vídeos longos também, por favor, é nós, ganhemos o Supremo, se você puder ver, já deixar o like também, esse, já tô começando uma coisa super diferente, que é postar vídeos longos com mais frequência, vocês viram que sexta, sábado, domingo, teve vídeos longos, todos, todos fracassaram, brincadeira, fracassaram coisa nenhuma, já tô feliz pra caramba, já foi uma conquista do caramba, eu ter postado, eu tô muito feliz que tá tendo algum retorno, tendo uma visualização já é bom pra caramba, muito obrigado a todos que estão acompanhando, mas se vocês quiserem me apoiar bastante ainda, continuem postando, continuem dando as visualizações, os likes, sempre meio-dia que vai sair os vídeos, sempre sexta, sábado e domingo vão sair esses dias, e eu vou ficar muito feliz se vocês puderem dar essa ajuda, viu, pessoal? E não se esqueçam do vídeo de perguntas e respostas também, que eu posto umas perguntas lá, hein? Tá, tá, muito obrigado pelos dinheiros aí, ó, fico muito feliz, muito obrigado, ó, 10 segredo de vó, eu quero sal, vai jogar todos? Eu vou tentar jogar o máximo que der, pra falar a verdade, vou tentar jogar pelo menos o 1, tentar, né, fazer o 1, e ver se eu consigo jogar o 2, né, vamos ver se a gente consegue já ter algum prosseguimento aí no 2. Ai, mano, e é jogo de terror, e vocês sabem como é que eu sou com jogo de terror, eu vou também me segurar pra não dar berros, porque vocês sabem como é que eu sou, né, eu peço até perdão por isso, eu sei que deve ser insuportável, mas vamos que vamos, ó, vai gente, vamos jogar. Ai, mano, esse bicho do... Ai, esse bicho do... Olha, olha a cara, olha a cara desse infeliz, mano, olha, olha a cara de... Eu vou sugar a sua alma, mano, não, não, mano, é isso que eu tô falando, tá ligado, já, 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 já tô... É exatamente o que eu deixei no título, já devia ter trazido uma fralda. Vamos dar um jogo então, vai. Pressione qualquer tecla pra pular. Ih, não, 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 foi sem querer. O que que tá acontecendo? É a primeira vez, viu? Vocês vão ver agora, a boneca mais incrível já inventada. Seu nome é Poppy. E ela é a primeira boneca inteligente do mundo. Se uma garotinha falar com ela, Poppy irá responder. Ela é realmente a primeira boneca capaz de conversar com uma criança. Ai, mano, eu... Não acreditam? Então vejam. Eu morro de medo de boneca, agora imagina uma boneca falando. Mano, é na pele? Olha isso, mano. Eu não te amo, não. Você vai limpar meus sapatos? Claro que sim, Poppy. Como uma verdadeira garotinha, Poppy quer estar sempre bonita. Perfeito. Obrigada. Seu cabelo é resistente e não cairá se penteá-lo. Além de cheirar como uma flor. Quer falar mais alguma coisa, Poppy? Sou uma menina de verdade. Como você. Que horas são? Ai, misericórdia. Ai, misericórdia. Se você sempre quis ver como todos os brinquedos favoritos da nação foram criados... Vitres. Playtime Co. agora oferece tours pela fábrica por apenas R$2,99 por pessoa. Menos de uma passagem de ônibus. ...brinquedos mais mágica do planeta. O que estão esperando? Venham nos visitar. Não pode... Tá dando pra ouvir, gente? Queria perguntar isso também, né? Começa um minuto que eu acho que não vai dar pra ouvir. Pronto, agora vai. Cuidado pra não se cagar. A galera já tá ligada, né, mano? A galera já tá ligada no bagulho que a gente tá ligado que eu já me caguei aqui já, né? Vamos lá. Todo mundo pensa que a equipe desapareceu 10 anos atrás. Mas ainda estamos aqui. Encontre a Fro. Eu não quero encontrar a Fro, mano. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Eu já tô cagado. Eu me caguei. Mas vamos lá. Beleza. Vamos lá, né? Vamos ver como é que vai ser esse jogo aí, né? Carregando. Vamos ver, né, gente? Vamos com tudo agora. Que agora é que eu sou anti o medo. Eu sou contra o medo. Eu sou o homem de ferro. Ai, mano. Vamos lá. Ai, começou. Olha. Olha o bicho do satanás aqui. Olha a cara de desgraçado dele. Olha isso, mano. Pelo amor de Deus. Bem-vindo. Bem-vindo nada, mano. Pra eles. Onde que eu vou? Vamos ver. Tô bonitinho aqui. Tem uma sala de estar. Vamos ver. Vamos partir. Vamos prosseguir. Eu quero dar seguimento no bagulho, hein? Olha só. Tem uma palma da mão ali. Tô vendo os comentários aqui. Muito obrigado a todos que estão comentando. Vamos ver como é que tá o bagulho aqui. É isso aí, gente. Aqui, ó. Opa. O que é aqui? Vamos. Olha, gente. Que bonitinho. Uma portinha colorida com várias cores para nós divertir. Interagir. É. Vou entender, gente, então. Ah, é um código. Entendi. Não. Beleza. É um código. Preciso acionar os códigos. Apenas funcionários. Beleza. Eu acredito que eu seja um funcionário. Olha lá, ó. Poppy quer brincar. Você tá maluco, mano. Essa é a Anabelle, velho. Não tem como. Olha a cara disso. A Anabelle é impressionante como tem jovens que gostam de brincar com a Anabelle. Mas voltando ao jogo. Vai. Vamos nos concentrar. São cores, né? Beleza, ó. Vermelho. Aqui, ó. Olha o chão. Eu já tô ficando... Eu já sou manjante, mano. O cara aqui já tá alto nível. Se liga, ó. É... Vermelho, branco, amarelo, azul. Sei lá, ó. É... Aí. Vermelho. Ih, rapaz. Não tem branco. Azul. Amarelo e azul. Eu errei tudo, velho. Vermelho. Amarelo e azul. Errou! Não, mas tudo bem, vai. Mas tudo bem. Vamos fazer certinho agora. Paupe, eu quero brincar. Ah, você não quer olhar para Anabelle agora. Vamos seguir. É isso aí, mano. Vamos lá. Vamos que vamos, ó. Se alimente de forma saudável. Como o Brom? Ah, não. Como o Brom. Não come o Brom. Eu nem sei o que é Brom. E para abrir as portas. Beleza. Ih, maluco, é? Massage Brinkages. Bugbot. Bugbot. Ah, feita a cor do trem. Ah! Aí a galera já tá. Já tá alto nível aqui, já, né, mano? Verde, rosa, amarelo, vermelho. Verde, rosa, amarelo, vermelho. A galera já tá. A galera já tá. Já tá manjando aqui. A galera já tá manjando aqui, velho. Vamos lá. Eu já esqueci, mano. Verde, rosa, amarelo, vermelho. Vai. Ih, rapaz. É verde. Rosa. Amarelo. Ai, cara. Amarelo. Vermelho. Aí sim, mano, mano. Já tô alto nível. Nossa, aqui eu vou poder jogar. Não, dá um 3 de uma vez. Porque aqui o cara já... O cara aqui já tá indestrutivo. O cara aqui é imorrível. Velho, tô aqui, tô numa sala de descanso aqui. Ó, se liga os computadores, mano, olha. VHS, acho que mano, vocês não eram nem nasci nisso aqui. É, eu estou ficando velho. Oi, chãozinho aqui, mano, é. E pra pegar itens? Peguei. Vamos botar aqui, né? Vai passar o quê? Vai passar o Rei Leão? Vai passar o Rei Leão? Vai passar o Team VHS, mano. Olha, mano. Os cabos do Playstation, mano. Olha aqui, olha. Play time. O que é isso? Grab back. Aquela mãozinha. Olha. Eu vou ganhar mão... Meu Deus! Eu não tenho mãozinha. É isso aí. Pull trigger to fire. Ah, fascinante, hein? Não, entendi. Estou ligado. O cara aqui já está... Estou compreendendo. Muito obrigado pelas presenças aí, pessoal. Isso aí. Vamos que vamos. Vamos continuar. Imagina se dá um tapão na cara. Ah, mano. Que droga. Que triste. Ele disse que não posso fazer isso com o funcionário. Tá bom, mas... Ah, eu vou pular isso aqui, tá bom, gente? Beleza. Olha, mano. Eu vou ser equipado com... Meu Deus! Agora eu tenho mãozinha. Ixi, maluco. Olha aí, ó. Olha isso, ó. Maluco. Agora eu posso dar uma... Meter a mão na cara de quem eu quiser, velho. Olha. É uma máquina revolucionária de high fives, tá ligado? Aquilo aí tipo... Uhul! Aí, gente, vai. Dá a tela no computador aí. 3, 2, 1, vai. Uhul! De novo. 3, 2, 1. Uhul! Mais uma vez se perdeu. 3, 2, 1. Uhul! O cara aqui é interativo, né? Vamos lá. Eu estou comendo aquele bicho azul, mano. Estou morrendo de medo. Eu já estou cagado. Eu já me caguei e estou cagando. Eu não sei o que vai acontecer, velho. Vamos lá. Eu prometo não tentar gritar muito. Caramba, o cara já... Olha, mano. É isso mesmo, olha. Vai. Desgrude a mão, vai. Aí, beleza. Desgrudei a mão. Vai, vamos buscar tracas aqui. Aí. Pula, miserável. Vai, pronto. Consegui. Aí, Jesus. Eu não quero ir lá. Eu quero ir embora. Vamos embora. Eu não quero. Olha, o satânico está ali. Não, não. Não, não quer. Eu quero passar as catracas. Eu sou... Vem cá. Esse... Tem uma gritaria que eu não sei se é aqui em casa ou é lá fora. Ai, Jesus. Não, vai, 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 mano. Ai, vai. Eu, eu... Vamos... Olha a cara. Olha ele, mano. Olha a cara. Olha a cara desse maldito. E aí, mano? Olha. Ah, é jogo, né? Não, beleza. Não, beleza. Tá. E aí, mano? High five. Ah, moleque. Ó, ó. Nossa, o cara daqui do bicho dá high five agora. Deixa eu dar um high five nas partes mais íntimas dele. Ai. Deixa eu dar uma rodeada nele, né? Vamos ver se ele está seguro aqui, né? Vamos ver. Ah, beleza. Vai. Toma. Dá um tape na bunda dele. O cara aqui não tem esprupulos. É isso aí, mano. Caramba, o cara aqui, né? É isso mesmo. Vamos lá, mano. Vamos lá. Seguiremos. 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 Ai, meu Deus do céu. É o Jesus. O quê? O que aconteceu? É uma chave. Olha, mano. É uma chave, não. Ah, mas pode estar ligado, ó. Tá ligado. Quer ver, ó. Agora, pronto, mano. O cara aqui está profissional já, né, mano? Ah, mano. Dá licença, velho. Você não vai se mexer. Fica aí, pelo amor de Deus. Não sai daí, não, tá? Aí, ó. Eu abri aqui o bagulho, né? Você fica aí, viu, maluco? Tu fica aí, hein? Você não fica bravo só porque eu encostei nas suas partes mais íntimas, pelo amor de Deus. Foi tudo na broderagem. Lembre-se disso. Vai. Ixi, maluco. Ai, Jesus. Onde é que eu estou, mano? Ah! Maria! Tá, vamos lá. Vai. Tá, vamos ver. Tem uma interação aqui. O que é isso aqui? Esse feixe de luz. É um feixe de luz. Eu não estou enxergando muito. Está muito escuro. Seria bom se eu tivesse uma lanterna. Ai! Ah, não. São só fogos. O cara aqui se assusta com absolutamente tudo, né, mano? Mas, beleza. Vamos lá. Calma aí, ó. Calma aí. Vamos prosseguir com as visualizações aqui. É... Tá. Vamos entender aqui, né? Eu podia ter uma lanterna, né? Tipo, opa. Seria bom enxergar um pouquinho, mas vamos tentar desenrolar isso aqui, vai. Tem um quadro de energia aqui, ó. Beleza. Ahn... É, não tem muita interação aqui. Alguma dica aí, gente? Alguma dica aí pra vocês? Eu aceito dicas aí pra gente poder desenrolar isso aqui mais rápido, hein? Opa! Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, ó. Ai, senhor! Toque com fio para energizar. Ah, beleza. Vamos lá. Ah! Pera aí, pera aí. Ah, eu posso virar assim? Que legal. Ah, entendi, entendi. Aqui, aparentemente, eu preciso energizar algum canto aqui dessa sala. Beleza, vamos pra cá. Aqui, ó. Ai, hein? Ah, entendi. Beleza. Mas eu preciso fazer com que esse fio chegue até lá. E a galera tá tendo um jogo, mano. Tá tendo um jogo. Beleza, vamos lá. Vamos acelerar isso aqui, vai. Beleza. Maluco. É sangue. Olha isso aqui, véi. É sangue. Sangue. Vai, beleza. Tá, acho que eu entendi já o prosseguimento. É, eu... Será que eu vou ser passada aí? Vamos fazer isso aqui mais rápido. Meu Deus do céu. Já tô demorando demais, hein, mano. Beleza, peguei a energia. Ah, entendi. Tá, ok. Acho que eu tô sacando. Então eu tô compreendendo. É que eu tô me enrolando mais ainda. Calma aí, calma aí. Vixi, é, não. Beleza, agora eu tenho que virar aqui. Eu tenho que chegar aqui, ó. Mas eu... Se tivesse mais algum tipo de cabo de força, alguma coisa assim, pra poder fazer... Mano, ele tá muito escuro, véi. Ai, misericórdia! É, tudo é barulhão, mano. Você tá maluco, tio. Ai, véio. Eu não tenho... Eu... Não, é isso aí, mano. Pra jogo de terror, eu tenho que usar fralda, mano. Vamos lá, vai, vai, vamos lá. Aqui é coragem. Aqui é brabeza. Eu queria dizer pras 1.500 pessoas que estão lá na live, muito obrigado pela presença. Só vou dizer que vão ser notas em Pop Playtime. Fica aguardando aí. E eu quero dizer, veja meus vídeos longos, gente. Eu tô... É sério. É nóis. Os vídeos longos são tão legais. Mas se você não quiser, também não precisa ver, né? O que eu faço com isso aqui? Eu acho que você... Ah, entendi. Isso aqui tá trancafiado. Agora eu não consigo usar. Tá. É pra voltar? Ai, Jesus. Ave marica. Cadê? Eu falei pra ele não sair de lá. Ah. Ele não tá ali, mano. Socorro. Ai, Jesus. Ele não tá aqui. Eu vou morrer. E agora? Ah, eu já tô com... Eu já tô com aquele na mão. Eu tô com... Eu tô com o Fi... 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 Eu tô com o Fi na mão. Pera aí, meu misericórdia. Tô com o Fi... Cadê? Eu tenho que... É pra vir aqui? Ah! Vamos lá, que é coragem. Não vou gritar. Eu não gritei. Foi só um espasmo muscular. Eu vou voltar. Isso aí. Não sou louco de falar. Ai, mano. E agora? O que tem aqui? Não tem nada aqui. Ah, mano. Você é doido, velho. O bicho saiu. Por que não ficou, mano? Eu pedi pra ele vingar na prontenagem, maldito. Sem vergonha. Salve. Frade. Isso aqui não... Eu não vou conseguir abrir porque eu preciso de... Eu preciso de mons. Eu preciso de mons. Tá bom, vai. Make a friend. Não, não quero fazer amizade com aquele bicho, não, mano. Para o inferno. Ai, maluca. Tá bom, vai, vamos. É pra entrar aqui? Mas foi aqui que o bicho entrou, mano. É pra entrar aí? Vai. Digam se é pra entrar aí? Vai. Porque eu tô com medo agora. De verdade. Digam. É pra entrar aí? F no chat. Ele não mata. F. Manda salve. Vai. Eu cheguei no terceiro chapter. Nota. Eu não vou gritar dois segundos. Eu falhei miserávelmente. Não, mas agora eu vou... Agora eu não... Não vou gritar não, vai. Sim, tem que entrar. Ah, mano. Tá bom, vai. Eu vou gritar bem baixinho. Desculpa. Desculpa. Miserável. Eu sou contra o gás de cozinha. Eu posso virar pra trás? Gente, eu tô... Ai, calma aí, calma aí. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Não, mano. O bagulho é assim, mano. Vocês estão ligados? Porque... Eu não posso jogar jogo de terror, mas... O meu desafio de jogo de terror é tentar não gritar tanto assim, vai. Eu vou tentar gritar que nem nos vídeos, sabe? Ó. É isso que eu quero, vai. Ai, amete curaçai. Mas vamos lá, vai. Bom, aqui é coragem. Vai. Onde é que é aqui? Onde é que eu tô? Beleza. Tá, tá, tá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que não tem bicho aqui, né? Pelo menos eu não vi nada. Olha, uma fita cassete, mano. Beleza. Eu tenho que vir aqui. Vamos lá, então, né? Tem fita cassete. Tem fita. Tem fita, tem história. Vamos lá. Beleza. Vamos prosseguir. Ai, meu Deus do céu. Até subir a escada me dá medo. Pelo amor de Deus. Como é que eu me assusto subir numa escada, meu irmão? Como é que pode? Lembre-se de fazer pausas. Ah, nossa, velho. Olha, é uma fábrica mesmo, tá ligado? Ah. O que é isso aqui que eu peguei? Ah, será que é pra colocar aqui nesses... Olha, parece que é algum tipo de bagulho de encaixe, tá ligado? Vamos ver, peraí. É isso aqui. Como é que eu faço pra colocar aqui? É. Alguém sabe como é que eu coloco? Eu tenho certeza que eu coloco aqui, mano. Tem cara de... Tem cara de que é pra colocar aqui. Por que que eu sou um funcionário que vem trabalhar no final de semana aqui numa fábrica abandonada ainda por cima? É no E. Tá. Tá, filho. Coloca o bagulho aí e vai. Tá, mas... Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Vou tentar pegar os outros itens que tem ali. E a gente segue, vai. Lembrando que até subir escada aqui me dá medo, velho. Vamos subir. Vamos lá, vai. Beleza. Vai isso aí. Calma aí, vai. Ai, meu Deus. Ai, mano. Não tem passagem por aqui, não? Ah, peraí. Eu acho que eu tenho que cair ali. Eu tenho que cair ali mesmo. Entendi. Entendi. Não é por porta, não. É por suicídio. Vamos lá. Então, prosseguiremos. Prosseguiremos. Vamos lá. Ah, tô ligado. Tô ligado. Tem que pular aqui nas caixas. Ah, beleza. Não, não. Me machuquei. Ah, tô ligado. Agora eu tô ligado, mano. Tá ligado. Aqui já tá profissional. Já, mano. Aí, ó. Aí, ó. Vamos lá. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui, velho. Como é que tem brinquedo? Tipo, ó, que legal. Ah, que legal. Vou brincar com... Não, não. Não. Eu tô ligado já, mas eu tô entendendo. Eu tô entendendo, mano. Ah, tá ficando profissional já, mano. Aí, ó. Olha o que que é isso aqui. Eu não consigo dar um high five nisso aqui. Dar um tapão na cara. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho... Será que eu já peguei todos? Eu peguei quatro já, né? Devo ter pego quatro. Mas, beleza. Vamos lá. Bora. Bora com tudo. Bora com tudo. Bora com tudo. Bora com tudo. Ah, não. Tem mais um aqui, ó. Aí, fi. Beleza. Será que tem mais alguma coisa aqui que eu não esteja vendo? Eu tenho certeza, mano. Beleza, vamos lá. Eu tô aqui. Ok. Mais algo a mais que eu não esteja vendo? Além dos brinquedos malditos, satânicos, esquizofrênicos. Sei lá, mas... Que bicho estranho. Ah. Ah, fascinante. Ah, entendi. Eu abri a porta. Ah, cara, aqui já... É o que eu disse, né, mano? O cara aqui tá ficando profissional demais, né, maluco? É isso daí, minha gente. Muito obrigado a todos que estão presentes na live. Vamos que vamos. Vamos que bora. Bora que vamos. Meu Deus do céu, velho. Cara, eu não quero encontrar aquele bichão super. Ele saiu fora, mano, viu? Por que que eu sou um terceirizado que vai pra fábrica trabalhar, mano? É isso que me deixa indignado. Ah, aí sim, hein? Agora entendi, ó. Ah, agora... Eita, maluco. O que tá acontecendo? Olha, é uma mão, velho. É uma mão. A hands. Que legal. Eu acho... Ah, agora entendi. Ah, agora tudo faz sentido. Absoluto cinema. Não, beleza. Agora tudo faz sentido mesmo. Salve, Victor. Canal do Riel. Muito obrigado pelo salve aí. Seja bem-vindo. Vamos lá, mano. Agora eu vou tá com... Agora... Agora... Maluco. Agora eu tô... Agora sim, mano. Agora pode vir aquele bicho lá que eu vou dar dois tapas na cara dele e pronto, mano. Tá ligado? Agora... Agora você tá ligado, né? Calma aí, ó. Ó, ó. Ah, moleque. Botão esquerdo, botão direto. Agora eu tô profissional demais. Meu Deus do céu, vai ter um bicho aqui. Ai, mano. Eu não abri o suficiente ou eu tenho que me agachar? Ah, agora entendi. Ah, agora entendi. Ah, mano. Eu sempre quando tem corredor assim é morte, tá ligado? Vamos lá, vai. Ah! Meu Deus. É uma rolagem. Perigo. Tá. E agora? Pra onde é que eu vou? Ah, tem aqui em cima. Peraí. Agarre para completar o circuito. Tá. Agarre para completar o circuito. Ah, tá. Vamos lá. Ah, não. Ah, que saco. Eu não consigo dar tapas nesse negócio que ele não... Peraí. Ah, entendi. Eu preciso... Mas eu acho que eu tô preso. Ah, entendi. Já entendi. Já entendi. É, eu estou realmente... Peraí. Não, não tô tão preso assim, não. Temos uma passagemzinha aqui, viu, maluco? Calma aí. Eu não consigo fazer coisas aqui porque é... Rolagem, né, mano? Então se é rolagem eu não consigo fazer isso. Mas beleza. Calma aí. Ai, misericórdia veio. Vamos lá, vai. Vamos ver. Isso aí, ó. Ah, entendi. Beleza. É aquele... É a quest dos circuitos de novo. Vamos lá. Não! Oh, burro. Vai. Droga. Peraí, vai. Vamos lá, de novo. Ah, eu não sei como é que eu tô com coragem de jogar um negócio. O que me deixa cagado de medo. Vamos lá, velho. Beleza. Estou energizado. Não posso vir aqui porque aqui é rampa. Vamos lá. Onde é que eu tava mesmo? Onde é que eu tava indo mesmo? Não. O Alzheimer bateu aqui. Calma aí. Mas eu entendi. Eu acho que eu tenho que vir aqui mesmo. Ah, não. Peraí, olha. Ah, fascinante. Eu preciso... É isso mesmo, ó. Ah! Droga. Ah, que saco. Peraí. Mas eu tenho que energizar esse bagulho aqui. Tá, entendi. Ah, não. Tenho as duas mãos aqui. Então, vamos lá. Vamos ser mais rápido com isso. Pelo amor de Deus. Não me parece algo complexo isso aqui, né? É tudo uma questão de logics, my friend. Vamos lá, vai. Mas, quer saber? Vou pegar com essa mão aqui, ó. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein, ó. Vamos lá. Vamos lá. Aí, mano, ó. Por que que você não aperta o demônio? Ele tá na tua frente. Vá! Ah, que saco. Ah, que saco, gente. Desculpa, eu tô me sentindo tão burro. Mas, tá bom, vai. Vamos lá. De novo. Salve, Victor. Beleza? Se eu tiver. Muito obrigado, hein, todo mundo que tá na live aí. Mas, vamos... O que vamos agora, hein, gente? Agora é o bagulho do crime. Aqui, ó. Tá. Eu preciso energizar esses cantos aqui. Ah, peraí. Já sei. Só pega daqui. Aqui, ó. Aí, ó. Agora... Agora eu tô profissional, hein, ó. Agora eu venho aqui, ó. Porque eu devo ganhar mais tração, ó. Ah, agora... Ai, Jesus. Agora eu digo que eu tô indo. Ai, meu Deus do céu. Eu vou morrer. Ai, pronto. Acabou. Se vai, é o fim. É o fim. É, que é nóis. Ah, ah, ah. Ah, cadê aqui? Vou dar dois tapas na cara dele e vou sair correndo. Vai, cadê? Onde é que eu tô indo? Ah! Ai, mano. E pior que o bagulho tá tão tal. Calma, 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 calma aí. Ai, tá bom. Só um pouquinho cagado. Só um pouquinho. Mas vamos lá. Mas vamos lá. Mas não, agora... Ah! Não, beleza. Onde é que eu tô agora, hein? Aham, tá. Ah, os brinquedinhos aqui, tá ligado? Agora sim, mano. Agora... Deixa eu aumentar o volume um pouquinho aqui. Que eu acho que eu... Eu sei que ele baixei ele. Ai, caramba. Eu baixei o volume. Calma aí. Ai, droga. Vamos lá, vai. Prontinho. Agora sim. Tá bom. Estamos aqui. Parece que é... Parece que aqui é onde eles... Eles fabricam brinquedos aqui, ó. Ninguém sai sem um brinquedo. Tá. Hum... É aqui uma alavanca? Eu vou puxar a alavanca? Cadê? É uma alavanca mesmo, velho. Ah! Puxa, mano. Força, fi. Tá. Eu não consigo puxar essa alavanca. Tá, beleza. Vamos lá. É... Então aqui temos uma linha de... Aqui é uma linha de produção, mano. Ah, agora tá ligada. Não, Camel. Fala, seu amigo. 1960. Aliás, como é que... Não quero ler. Só tem preguiça, vai. Precisa de energia. Ah, entendi. Ok. Ok. É... Vamos lá. Ai, misericórdia. Oh, yes. Vamos lá. Vamos subir aqui. Parece que o bicho azul não está aqui. Não está entre nós. Vamos lá. Mano, olha, até subir 10. Eles fizeram um negócio que até subir... E eu tô muito atrás. Eu tô tipo... Esse jogo saiu faz tanto tempo. Eu tô tipo... Nossa! Que jogo diferente. E tal. E pa... Pipipi, pa... Popopó. Hum, peraí. Hum. Hum. Ah, tá. Aqui, ó. O cara já está profissional aqui, né, mano? Você está ligado, né? Calma aí. Vamos ver. Ah, tá. Aqui, ó. Acho que aqui deve ser o cabo de energia, ó. Tá vendo? Tá, beleza. Aqui eu preciso... Eu preciso disso pra energizar. Beleza. Mas vamos fazer todo... Vamos fazer todo o serviço primeiro, né, mano? Porque eu vou precisar... Pra eu poder fazer com que isso funcione... Eu preciso passar por esse poste de luz aqui. Este outro poste de luz aqui. Pra ele chegar, enfim... No campo energizado. Que é nesse canto aqui. São os dois terminais. Então vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Agora... Agora... Agora tá ligado, né? Agora você tá ligado, né? Que eu tô... Tô esperto aqui. Tô esperto demais, mano. Vamos lá. Ih! Tá. Ok. Vamos lá. Partiu. Eu tô sentindo que eu vou encontrar aquele bicho azul daqui a pouco, mano. Tipo, é uma sensação que eu tô tendo. Do perigo. Perigo. Tá. O cheiro dessa máquina é legal. Tá. É... Vamos lá, hein? Beleza. Eu tenho que passar por ele assim, né? Ih, maluco, hein? Hum, peraí. Calma aí, calma aí, calma aí. É, eu tinha puxado isso aqui antes. Por que que ele foi repuxado? Ok. Hum, entendi. Calma aí, vou vir aqui então, ó. Eita, bicho. Nossa, o cara aqui, eu consegui me dar um nó tão grande aqui. Calma aí, mas vou ter que refazer. Tá, entendi. É um puzzle, né? Não, é. Beleza. Vamos lá. Mas eu também não posso também... O cara aqui vai dando nó, tá ligado, né? É isso aí, ó. É isso aí, ó. É isso aí. Agora eu só preciso... Eu só preciso... Eu já entendi. Eu tenho que dar um jeito de fazer com que esses cabos aqui passem por esse lado, só que por essa ponte aqui. Então eu só preciso fazer com que isso daqui esteja acionado. Só que no passo que eu faço isso... Mas será que eu consigo puxar desse lado aqui? Não, não consigo. Eu acho que eu já sei o que fazer. Vamos lá. Mas ele precisa estar aí. Só que eu preciso estar com o bichinho aqui. Aí eu vou vir aqui. Acho que é exatamente a mesma coisa que antes. Ai, mano. É, gente. Vai estudar um pouco de lógica. Era tão bom fazer esses puzzles assim. Agora eu tô horrível. Já sei. Vou tentar agora simplesmente vir aqui. Ai, hein. Aí, ó. Caramba, o maluco aqui é profissional, né, mano? Vocês estão ligados, né? Tá. Acho que eu tô ligado aqui falando o que fazer. Mas será que eu vou alcançar daqui? Aí, ó. Lixe. É isso aí, ó. Ai, como eu sou burro. Meu Deus do céu. Eu apertei sem querer o outro botão do mouse. Nossa senhora. Mas beleza. Já tô... Está compreensível. Mas vamos lá. De novo. De novo. De novo. Desculpa, gente. Você burra assim desse jeito. Caramba, que mula. Calma aí. Beleza. Show. Agora a gente vem aqui pra poder puxar pro lado. Ok. Eu tô com a mão... Eu tô com o direito aqui. Então eu preciso só fazer o seguinte agora. Ok. É o esquerdo. Não se esqueça, seu burro. Vai. Aê, maluco. Eu acho que eu consegui me ajudar o negócio agora. Show. Bora. É... Posso cair? Posso cair? Eu tenho que... Eu tenho que... Eu vou de escada, mano. Vai que eu tô mudando. Não sei, né? Vai... Vai saber, né? Vai entender, né? Vamos de escadazinha, né, gente? Aqui, ó. Aqui é... Aqui é segurança em primeiro lugar. Vocês estão ligados? O cara até falou pra gente tirar 10 minutos de descanso. Ai, meu Deus do céu. Esse barulho... É, isso não foi de papo playtime, não. É alguém que fez gol. Eu não quero nem lembrar de gol, não. Porque o Corinthians me envergonhou de uma forma miserável. Ai, quer ver que aquele bichoso vai me parecer, velho. Nossa, você é doido, velho. Você é doido, você é doido. Ai, lembrei. É out. Eu tava apertando o Windows. Que porra. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Calma aí. Beleza, vai. Agora sim. Agora, agora. Energia ativada. Vamos lá. Vai aqui. Ah, é E, né? Isso. Apertei. Ai, Jesus. Ai, cara. Eu não gritei ainda, hein? Eu não gritei ainda, hein? Tá, e agora? E agora o que eu faço? Ah, ele tá fabricando brinquedos agora? Meu Deus, não vai aparecer. Eu tô sentindo me pôr a ponta na goela. Vai. Essa máquina acompanha os olhos em direção a mim. Ai. Tá, vai. Ih, aqui. O que que tem aqui? Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Parece que eu tenho que colocar algum brinquedo ali, né? Ah, peraí. Agora sim, ó. Ah, agora. Agora tá ligado, ó. Ele vai fabricar o brinquedo ali, mano. Ah, agora. O cara. O cara aqui é profissional demais, né, mano? O cara aqui já tá mais. O cara usou a tal da lógica, tá ligado? Ai, ai. Calmei. Ai, calmei. Deixa eu espreguiçar um pouquinho. Eu aperto pausa nessas horas de espreguiçamento, porque vai saber que aquele bicho aparece. Ah, mete com a dança. Pronto, vamos lá. Esque. Meu Deus. Eu tenho mones. Cadê? Ele fabricou o brinquedo já? Ai, caramba. Nem peguei. Nem sei onde tá agora o brinquedo. Ah... Cadê agora, mano? E agora? O que que eu faço? Ah! É a matéria-prima, né? Beleza. Entendi. Olha isso aí, ó. Olha. Olha. O que que é isso, mano? Pagulho. Meu, hein? Tá maluco. Mas eu entendi, eu tinha que puxar as alavancas para a matéria-prima. Ah, agora tá? Agora tá. Tô ligado, mano. Eu quero agradecer os presentes que a galera tá mandando aí também. Obrigado aí todo mundo que mandou. Vamos que vamos, mano. Agora é isso. Eu tô profissional. Ai, meu Deus. O que que é isso? Barulho é isso? Ai, Jesus. Maria e Suzê. Ele terminou de fazer o brinquedo? Eu acho que eu preciso de um brinquedo pra colocar ali. Ah, sim. Vocês estão ligados o que tem que fazer, né? Eu tenho certeza. Mas é que eu, como eu sou meio burro... Ai! Ai, Jesus. Calma. Calma. Eu não gritei, hein? Ah, cunha-do! Tá, mano. E aí? O que que eu faço? E agora? O que que eu faço? Olha, um cachorrinho. Que bonitinho. É o brinquedo, ó. É isso aqui que eu preciso? Ah, é isso mesmo, mano. É isso mesmo. É isso mesmo. Peguei o brinquedo. Eu peguei o brinquedo. Bora, 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 mano. Tô sem... Mano. Isso aqui é uma porta? O bicho satânico, o azul do desgranhento, miserável, filho de uma régua vai estar atrás desse negócio, mano. Eu não tô construindo... E eu não estou com a percepção e preparo para isso. Vamos lá. Ah, mano. Não, não. Deixa eu... Não. Eu vou até beber água. Tenho certeza. É agora. É agora. Ah, não, velho. Não. Ah, mano. Tá tudo bom. Como é que eu sei que eu vou morrer? Tá, gata. O rio de Fs aqui no chat, né? Vocês não perdoam, né, mano? Vocês estão ligados. É agora, né? Eu vou ter que ativar a corrida Naruto aqui, mano. Eu tô ligado, né? Você tá ligado, né? Vai, vai lá. Eu vou até... Calma aí, calma aí. Deixa eu só regular o volume aqui, né? Tá ligado, né? Ai, mano. Calma aí. Pronto, é um cachorrinho. Eu não quero ir não, gente. A gente pode ficar. Eu posso ficar? Aba, aumente o volume. Aumente o volume? Tá bom, né? Fazer o quê? Aumentei só dois pontinhos aqui. Tá, tá, tá. Mas vamos fazer o seguinte. Vai, já que eu tô... Já que tá todo mundo vendo que o demônio vai aparecer. Pra onde é que vai ser minha rota de fogo? Ou vai ser pra lá. Ou já era. É isso aí, né? Vai, vai. Vamos lá, vai. Calma aí. Eu vou abaixar o volume, gente. Tô com medo. Segura na mão de Deus. Vai, vai. O Hulk Vogue está a olhar pra ti. Ah, mano. Pelo amor de Deus, velho. Por que vocês fazem isso comigo? Vou até tirar um fone aqui, só pra... Vai. O que que tem aqui? Ah, se ele quiser vir, já teria vindo, hein? Sai fora, sai fora, sai fora, bicho demoníaco. Olha a cara dele sorrindo pra mim. Não, sai fora, mano. Vai, vai pra lá. Não, não, eu não quero. Eu não quero. Sai, eu não quero o cartão CEA. Sai fora. Não, 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 não. Vai. Não. Eu morri, eu morri. Eu já esperava por isso. A inovação é a chave. Ah, não, mano. Morri por um bicho risonho desse jeito. Ah, não, velho. Tá louco. Tudo tá rindo. Não, beleza, não. Show, show. Show. Eu tenho que escapar, né? Vamos lá, beleza. Vamos lá. Eu sou um fone. Eu sou covarde. Vai. Jesus, ele é muito alto. Ali. Bora. Partiu. É nóis. Falou pra vocês. Tá, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora. Ah, Jesus. Não, 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 não. Ah, não, mano. Agora eu tô com sangue no olho, velho. Como é que ele me pegou? Fim de uma água. Ah, mas esse bicho, mano. Não, agora, agora, eu sou anti-susto, eu sou anti-susto, mano. Vai, calma aí, agora eu vou ligar. Não, aqui, mano, tá ligado. Não, agora se ligue. Seguinte, eu vou colocar, eu vou colocar a musiquinha do charuto aqui, mano. Não, não, calma aí, calma aí, calma aí, que agora é o momento, hein, mano. Calma aí, ó. Eu preciso criar coragem. Calma aí. Calma aí. Ah, eu não consigo botar tudo aí, ó. Agora eu tô com coragem. Pode vir, filho. Agora, agora, mano, agora vai. Agora, agora eu vou escapar. Eu vou morrer. Aqui. Oh, não, não, não. Aqui. Ai, Jesus, come on. Let's go. Conoyero. Agora, vai. O Naruto está comigo. Vai, Kyuubi. Ai, Jesus, calma aí, vai. Corre, corre, filho. Ah, não. Não, não vou morrer. Não consigo, não consigo. Mas, calma aí, que eu tô, já tô. Acabei de chegar, não me mata de susto. Mas, beleza. Não, não, chega, chega, chega. Vamos, eu não sei se vai dar copyright isso, mas já tô ligado, já. Mas a porta fechou, mano. Então, tem que ter um outro caminho. Então, tem outro caminho. É isso aí. Ligado, mano. Tô ligado. Pode vir, filho. Pode vir, tio. Caneador. Temer. É isso aí. Partiu. Bora que o baluco já tá manjando dos caminhos. Vocês viram que eu devia estar quase chegando, mano. Vamos lá. E vamos com calma. Vamos tranquilo. Vamos tranquilo, vai. Ele vai aparecer a qualquer momento, hein, mano. Calma aí, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Corre. Ele tá ali. Calma aí. Isso aí, ó. Isso aqui vem pra cá. Agora vamos cair aqui. Isso aí. Bora. Bora, bora, filho. Não para. Não para desgranhando. Cadê? 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 Ele já dá. Mãe. Ele é rápido, velho. Agora vai, mano. Não, não, não. Calma aí. Agora o bagulho tá ficando nervoso mesmo. A galera tá rindo de mim, mas eu vou conseguir. Ah, não, mano. Com a música do Naruto, nós foi, tá ligado? Então vai ter que ser com isso mesmo, vai. Aqui tá baixinho, vai. Tcham, tcham. Pode vir, filho. Pode vir. Pode vir, bicho. Eu tô ligado que agora eu tenho que correr. Vai, 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 vai. Isso. Vai, 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 vai. Go, 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 go. Mano, eu já fui gamer. Eu sei quais são as habilidades que são requeridas. Não, 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 não. Corre, vai, vai, vai. Não para não, para não, para não, para não, para não. Andar é perigo, andar é perigo. Eu tô decorando aqui já, hein. Ó, isso aí. Bora. Eu confundi, velho. Ai, Jesus. Filha da mãe. Agora teu sangue tá alto aqui, maluco. Aqui o bagulho. Inovação é a chave, mano. Eu tô morrendo toda vez que eu chego nessa parte, mano. Eu tenho que baixar, tá ligado? Vamos lá. Não, agora eu consigo, mano. Agora o bagulho é louco, mano. Não, agora eu consigo, velho. Agora eu consigo, agora eu consigo. Mano, tá me dando raiva, velho. Não é medo, não. Agora é raiva, velho. Pode vir. Toma a cara. Ai, não. Vai, vai, bora, 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 bora. Tá, aí eu vou primeira virada. Ah, não. Ele tá ali, Jesus. Calma aí, vamos lá. Tô decorando. Direita. Esquerda. Baixo. Chuta. É código isso aqui, mano. É código, é código. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Não, para não, para não. Vai louco, morri. É nessa parte, mano. Tem alguma coisa, velho. Tem alguma coisa ali que eu não tô fazendo. Eu tenho certeza. Vamos parar com essa música, vai. Vou deixar ela bem baixinha porque realmente não sei se derrubar. Se você pegou essa parte aqui numa parte cortada, provavelmente foi porque eu tomei copyright da musiquinha do Naruto. Mas é porque eu também tô criando coragem, gente. Ah, mano, agora eu consigo, velho, não. Vamos lá, mano. Eu não tô comendo ele mais não, mano. Você não me assusta mais, embora você me mate. Não, agora eu consigo, velho. Mano, é um piso em falso, tá ligado? E já era, tá ligado? É um labirinto, mano. É uma sequência de movimentos que a gente tem que seguir aqui pra não morrer. Vamo lá. Vamo lá, gente. Vamo lá, que a gente consegue, hein. Vamo lá, hein. Ó, embaixo aqui, vai isso aí. vai 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 Corre, Fih, corre, Fih, corre, Fih, corre, vai, corre, eu fui em direção ao bicho, né, mas beleza, vamos que vamos, agora vai, mano, agora eu tô, espera eu olhar pra porta que ela vai, ó, espera eu olhar pra porta que ela vai, ela vai abrir, ah, fechou, 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 espera eu olhar pra porta que ela vai abrir, valeu pela dica então, vai, beleza, pode vir, Fih, pode vir, cadê você, vem tranquilo, vem tranquilo, vem falando assim não, vem tranquilo, bora, agora, mano, agora eu tô manjando, eu tô tremendo, assim não vai dar não, ó, olha o bicho ali, uma égua, vamos lá, agora que o bagulho tá louco, hein, agora o que, mano, agora é concentration, mano, agora que, agora, vai, Fih, vai, vai, vou morrer, Não pare, não pare, não pare, demônio, vamos, vamos aqui, ó, isso aí, vai, 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 não para, não para, não para, vai tranquilo, vai, bora, 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 agora, agora, que eu tenho que agachar, né Vamos lá, vai 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 Não, stop! Vai, corre, seu desganhento! Ele não tá correndo! Vai, filho! É isso! Morre! Fim de uma égua! Ganhemos o Supremo! Chupa! Ai, mano, foi muito instinto, cara! Nossa, a música do Naruto possibilita tudo, mano! Nossa! Eu tô me sentindo poderoso demais, mano! Caramba, nossa, isso foi muito épico, velho! Nossa, bate aqui! Não, aqui eu vou, vai, vem cá, bate aqui, bate aqui, bate na câmera aqui, vai! É nóis! De novo, de novo, mais uma! Bateu, não bateu ainda! De novo, de novo, bateu mais uma! Não bateu, mais uma! Yes! Aê, maluco! É isso, velho! Nossa, é isso mesmo, mano! O bagulho é louco, velho! Combinar é combinado! Se combinado é combinado! Ah, obrigado! Oh, obrigado aí, mano! O cara me deu um presente aqui, não, gente! Calma aí, combinado é combinado! O Marcos SMN! Oh, gente! Mas agora... Nossa, mano! Eu tô orgulhoso, mano! Eu não fraquei... Eu não dei uma fraquejada! Oi, a flor! Cadê aquele bicho? Olha, olha, mano! O maluco espirrou sangue, velho! É vivo, não é animatrônico não! É, eu disse! Vamos lá, vamos lá! Isso aí, ó! Isso aí, isso aí! O bicho morreu! Dei um fim nele! É isso aí, mano! É isso aí! Agora... Agora é... É isso! É sobre isso, mano! Aqui o cara é profissional, tá ligado? Aqui é profissional! Foram 52 minutos pra passar esse jogo! Alguém mais competente ter feito em meia hora ou 20 minutos, talvez! Mas não interessa, mano! Não interessa! Eu sinto que eu tô deixando muitas coisas passadas! O que que tem aqui? Olha, é uma fita, mano! Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho fita carcertes! Olha! TVzinha, tubo, 12 polegadas! É isso, mano! Eu quero ver o cadáver do bicho lá, mano! Cadê? Olha! Ah, não! Essas aqui são só as manchas da minha tuba muito... Caramba, mano! Mas eu tô muito feliz! A gente arrasou, velho! A gente arrasou demais! 10-10, hein? Caramba, hein? Maluco! Eu te dizer que foi... Fita tá no chão! A fita tá no chão? Pera aí! Ah, aqui, ó! Pode crer, olha! Ah, beleza! Vamos lá, vai! Eu devo ter deixado passar um monte, né? É isso aí, mano! Vamos ver! Vai passar Rei Leão aqui de novo, tá ligado? O Aladim, Hércules da época aí, quem se lembra? Objeto 1006, o protótipo... Coordenação e cooperação evidentemente integram suas habilidades, assim como integram as habilidades de todos os experimentos do tipo. Ainda que desaparecido, sem dúvida os eventos de hoje se relacionam a ele. Sua ausência foi uma falha no processo científico, a qual não poderia ter sido ignorada em nenhuma circunstância... Então, o cara é um bagulho científico, mano, entendi. Para que a gente não se repita, qualquer novo experimento deverá ser contido e eliminado em ambiente seguro. Não estou preocupado comigo. Uma descoberta e um carente volta. Devemos prosseguir em nome da ciência, independente se os mais simples abaixo de nós entenderão ou não, fim do... Você é louco, mano, é aquele tipo de cientista maluco, sabe? Que faz o que tem que ser feito com qualquer coisa... Com qualquer um e qualquer coisa. No, corra, pare, não entre, não entre perigo. Eu entro num lugar desse? É claro que eu... Ah... Tá bom, vamos lá, vai. Ai, meu Deus, eu estou na casa... Ai, eu estou em casa, aí, ó. Papel de parede de frosinha... Ai, mano, não vai ter bicho aqui, não, né? Ai, mano... Calma aí. Deixa eu respirar, deixa eu respirar. É isso aí. É... Vamos lá. Vou jogar o 2? Ah, acho que sim, dá para a gente começar a jogar e vamos jogando, vamos ver o que dá, né? Eu quero dar uma mãozada nessa luz aqui. Aí sim, mano, vai para a luz. Ai, mano, é todo corredor assim, filme de terror é bem morte. Venham. Vai, beleza. Ai, vamos lá. Olha. Que isso? Era uma casinha, mano? Olha, desliga. Uma casa de boneca, velho. Olha. Armofadas. O que é aquilo? Olha, tá ligado? Olha. Mano, que bizarro. Olha esse vermelho. O que? Meu amigo, é a Anabelle. Não, 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 não. Isso aí é... Não, só abrir isso aí eu vou soltar o demônio. Eu já... Eu já sou muito experiente em filmes para saber que é... Pronto, é. Agora, a casa do cérebro do Claudinho. A galera... A galera tá ligada. A galera tá ligada, né, mano? Não, 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 não. Isso aqui é Anabelle. É Anabelle. Claramente é Anabelle. Não. Pelo amor de Deus. Eu já perdi para abrir. Ai, Jesus. Não, não, não. Você abriu minha caixa. Eu abri essa tua caixa. Acabei. É, finalizou o primeiro jogo de terror na minha vida. Ganhei demais, mano. Você abriu a minha caixa. Será que esse aqui já é para o próximo? Vamos lá para o próximo. Vamos para o próximo agora, né? Capítulo 2 agora, né, mano? É... Deixa eu jogar. Deixa eu clicar em jogar. Ah, não, não, não. Espera aí. Esse aqui é o 2, hein? Esse aqui é o 1 ainda. Sair. Calma aí que eu acho que agora vamos abrir o... Vamos abrir aqui, né? O certinho. Calma aí. Pop Playtime. Ah, tá abrindo aqui, ó. Aí, ó. Acho que dá para a gente começar o 2 agora, hein, gente? Bora aqui, bora, bora aqui. Vamos, vamos que bora. É isso aí, então, ó. Olha o 3 aqui, ó. Você está maluco, mano. Olha isso aqui, velho. Pelo amor de Deus. De todos, essa aqui parece que é a mais simpática, né, mano? Fly in a web. É mosca em uma teia. New toys. Tá bom, é play. Vamos ver. Que isso, maluco? Olha. With Pop Nell 3, the situation begins to change rapidly while you search for any way to escape the factory. É com a palma agora. Livre, a situação começa a mudar rapidamente enquanto você procura de uma forma de escapar da fábrica. Por que que eu entrei na fábrica para começo de conversa? Você tremeu no 1, o 2 é pior. Por que, mano? Olha, presente. Bom, gente, obrigado. Vamos pelos presentes. Combinado, combinado. Vai jogar o segundo capítulo hoje? Bora, bora. Pelo presentinho ainda aí. E vamos dar um salve para a galera aqui. Obrigado pelo pessoal que está presente aí, gente. Ó, é o capítulo 2 é pior que 1. KKKKKK. A galera gosta de ver eu sofrer. Vocês gostam de ver eu sofrer, né? Mas beleza, beleza, né? Vamos ver isso aí. Vamos tomar uma água primeiro, né? Tipo, tomando uma água e... Mas é isso aí, então. Vai, vamos lá. Começar o 2, então, hein? New game. Vamos ver a história, né? Vamos ver a historinha. Não estou contando essa história, né? Que isso, velho? É um comercial, velho. Olha, estou torturando a bonequinha. Com Playtime Co's new patented Elastic Plastic, você pode stretch, pull and twist Mommy Longlegs em uma forma de loucura. Ela gosta de assistir você jogar. Quando você está com divertido, ela está com divertido. The new Mommy Longlegs from Playtime Co. What's the time? É esse demônio de rosa que vai me comer, vai me comer, vai me comer, né, gente? Eita. Eu não quero acordar não, pode deixar. Não, 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 não quero acordar não. Deixa eu dormir. Eu prefiro dormir, já... Eu morri, morri, dormi. Vou dormir. Eu vou começar. Eu me voar. lá! Ih, olha lá, mano, olha, comecei da onde eu parei. Calma aí, deixa só ver uma coisinha aqui, gente, um bagulho de configuration mesmo, tá tudo certo, vamos lá. Cadê a boneca do... a Annabelle tava aqui. E agora? Vamos lá, né? Agora é aquela cobra de rosa demoníaca do caramba que vai vir me pegar, não é, tenho certeza. Ah, tô com dor nas costas, velho. Ai, nossa, o que que é isso aqui? Ai! Olha, mano, olha, bloquearam a minha saída, né? Eu não posso, eu não posso dormir aqui, não, velho, eu tô com medo de ir, velho. Vai, vamos lá, vai. Alguém tem que trocar essa lâmpada aqui, hein, mano, ó. Não, vai chegar a Enel aí, vai cobrar um absurdo aí, tá ligado? Ah, deve sair, né? Ah, mano, olha isso, mano, tem um dinossauro. Se tiver um dinossauro, eu tô ferrado. Olha aquele bicho do demônico aí. É, eu te matei, hein? Ha, ha, sua cara. Ah, ha, 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 que legal. Vai, tá bom, vai. Ai, mas que, 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 que viagem é essa, velho? Olha isso. Um brinquedo sangrando, maluco, você tá doido? Elliot, ah, vamos pro meio, né? Isso aí, vamos pro meio. Está trancada, beleza, não, vamos pro meio, então vamos, vamos pra esquerda. Esquerda, ai, Jesus. Tá trancada aqui também, então, beleza. Ok, ok. É, vamos lá. Ah, pra direita, então, direita é o caminho. Olha aí, velho, olha. Para de falar comigo, mano. Keep going, eu não quero Keep Goiás, não, mano. Equipe Goiás, não, você tá doido? Essas vozes não dá, não, velho, tá louco. Ah, já entendi, já que é pra fazer. É pra ser o Miranha. Pensa, ó. Eu sou o Carlos Miranha, mano, aí, ó. Bicho, que isso, velho. Olha o tadinho do dinossauro. Sangrando horrores aqui também, mano, olha. Ele tá maluco, tio, mano. Não dá, não dá, não, mano. Isso aqui não dá, não. Ahn, press here. Ok. Beleza, vamos lá, vamos ver daqui. Não, mano, acabou. Não, I don't need a hug. Não quero abraços, não, você tá doido. Olha ali, velho, você tá maluco, tio. Como é que... Perigo, hein. Perigoso isso, hein. Perigoso. Você vai perder mais um mês? Ai, Jesus, alguma coisa vai acontecer agora. Calma aí, não quero falar com você, não. Eu não quero te abraçar. Ah, eu não gosto de você. Você tá doido, tio, mas eu acho que é pra eu voltar, então, né? Ah, não, peraí, peraí. Quer ter uma porta? Ah, entendi. Ah, agora tá, 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 é a minha porta, ó. Ah, entendi. Ah, moleque, agora tá inteligente, calma, mano. Não tem nenhum bicho aqui atrás de mim. Ah, não, 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 não. Hello? Olha, uma chave. É, beaked up aqui, velho. Peguei uma chave, beleza. Olha, tem sangue por aqui, mano, olha. Você tá maluco, tio. A carnivistina, às vezes, aconteceu aqui. Eu preciso fazer alguma coisa que vocês estão fazendo aqui? Beleza, mas eu acho que não é pra fazer nada aqui por aqui, não. Vamos lá. Agora a gente volta porque eu tenho uma chave. Você é doido, mano? Uma fábrica de brinquedos assassina do... Não, 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 não. Tá maluco. Eita, peraí, calma aí, gente. A gente tem que dar atenção pros presentinhos, né? Infelizmente, não tem DLC em português. Ah, que droga. MarcosMN, muito obrigado pelo presente. Resumindo, você vai ter que jogar minijogos e se você está passeando a mão em longlegs, te come. Ah, não, não quero que ninguém me come, não, mano. Caramba, MarcosMN tá generoso hoje, hein? Brigadão, meu cara. Olha aí, aí que é bom mesmo, hein? É isso aí. E, gente, ó, quem tá aqui na live até agora, vou pedir pra vocês, por gentileza, quem gosta dos meus vídeos longos, assista meus vídeos longos aqui, vocês me ajudam bastante também. E vejam tudo, de preferência, tá bom, pessoal? E os vídeos curtos também. Amanhã, é bem provável que amanhã saia notas em Paupe Playtime. Vamos ver o que a gente consegue fazer com isso, hein? Acho que a gente consegue fazer um vácuo da hora, hein? Vamos lá. Uhul! Olha, o cara aqui é Homem-Aranha. O cara é Homem-Aranha demais, né, mano? Você tá maluco? Eu não posso voltar, não. Eu tô com medo. Eu tenho certeza que é pra gente passar aqui, velho. Ah! Não, não, não! Ah, é um escritório, velho. Olha. Ah, que bonitinho aquele bicho. Tamo vendo o que é isso? Ele tem uma namorada? Olha! Ah, ele tem uma namorada. Olha, a Paupe, o Dinossérios. Olha o prêmio lá, o prêmio lá do Rio Grande do Sul, porque eu esqueci o nome. O Kikito, né? Um Kikito, tá ligado? Isso aqui é um prêmio nacional de cinema. Eu sempre quis ganhar um. Aqui é a cultura, né, gente? Caramba, mano, não é isso? Ai, eu derrubei a boneca sangrenta, você tá maluco. Isso aqui, posso pegar aqui também? Ah, olha só. Pick up the Daisy. Posso pegar esse. Ah, tem uma pica também, mano, ó. Será que temos algum vídeo gacheta isso aqui? Vamos lá, hein? Vamos assistir uma TVzinha aqui agora, hein? Vamos ver o que tá acontecendo, hein? O que jogos são memória musical? Spanky Hog é a estátua cachorro no meio. É a estátua cachorro. Ah, tá falando da história do cara, mas tá tudo em inglês. Meu Deus do céu. Ai, Jesus, isso aqui é esse corredor, é onde tem um negócio que mata todo mundo. Ah, eu tava com o braço esticado até agora, é? Nossa ideia. E aí, eu posso vir aqui? Aham. Tá. Beleza. Beleza. Ah! Sorry. Na pele do cara! Sorry. Sorry o caramba, meu nobre. Você já me matou. Aqui não tem corpo. Aqui só tem, na aliás, não tem alma. Só tem corpo. Você tá maluco, tio. Não, é, cagão. Não, né, eu não discordo não, é, só estão dizendo verdades sobre a minha face. Calma aí. Ela disse que na intenção dela não era me assustar e que ela só queria acender a luz. Pois é, né, pois é, mano, mas não tô feliz com você não, você me assustou. Tá, vamos lá, que eu já tô ligado nisso aqui, hein. Ela bateu palma pra mim, mano. Você é doido. Eu queria agradecer você por me liberar. Eu estava ficando lá por muito tempo. Ela disse que quer me ajudar e que tem uma estação de trem aqui por perto e que tem um código. Aí, por conta desse código, ela quer ajudar a nós, tá ligado? Então é isso aí, agora... 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 Vamos, vamos, vamos que vamos. Vamos seguir. Vamos sair daqui. Ok, 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 é, ok. Mas como é que eu vou aí, como é que eu chego aí, fia? Tá, tá, onde é que eu vou agora? Vamos aí. Mas como é que eu vou aí? Como é que eu chego aí, fia? Eu ainda sou um doido. Tá, como é que eu chego aí, fia? Ai, você tá aí. Você não quer vir comigo? Você tá me fazendo triste. Ah, vou. Ah, entendi. Ah, entendi. Ok. Ah, entendi. Ok. Eu tenho que voltar. Ah, será que eu tenho que ir para aquele caminho da direita agora? Ah, agora? Agora eu quero ir para o profissional já, né, mano? Ei, eu estou aqui. Ah, entendi. A Anabelle, essa Anabelle, mano, eu vou sonhar com esse negócio hoje à noite. Eu não vou gostar de sonhar com a Anabelle. Eu não gosto da Anabelle, velho. Ah, você. Eu deveria ser capaz de seguir você através da venda. Essa forma. Anabelle, pelo menos, a gente passa a ser gente boa. Ok. Ih, maluco. Olha só. É um precipício, velho. Calma, é igual que pula. Beleza, vamos lá, vai. Cara, é muito mirão. Eu sou o Carlos Mirão, mano. É isso aí. Tá, o que tem aqui? Não abre. Não abre também. Beleza, bora. Você é doido? Que dó. A Buse B, that's me. E a bichinha morta aqui, ó, tadinho. Cadê? Cadê você, Anabelle? É ela que está cantando? Tá, mua. Escucha. Eu vou precisar você confiar em mim. Nem Wi-Fi, nem raio gama, nem qualquer átomo de ar passou pelo meu chulesco agora. É claro que eu tenho que ela tem. Não, esse é o intuito do jogo de terror, né? Olha lá. Olha lá. Olha lá. É isso aí. É o caminho da morte, né? Vamos lá, né? Fazer o quê? Bora. Bora. Tá, isso aqui parece ser muito divertido. Ah! Tá, e agora? Ei. Cadê? Onde é que eu estou? Power, beleza. Aqui parece que não levanta. Show. Vamos lá, gente. Vamos fazer mais um pouquinho de live aí. Porque a intenção deve fazer horrores de live também, né? Porque aqui nós vamos separar por capítulos aqui porque nós é bravo. Ok. Ok. Alá! Alá, mania! Olha! Fascinante! Espera aí, já entendi. Caracaqueira, vocês estão tirando, né? Viado! Desculpa a palavra, mas... Olha! Que sem vergonha! Calma aí! Que sem vergonha! Ah, vai, já sei. Cara, aqui é profissional demais, mano Vai, ah, tá atirando Você tá ligado, né? Vocês tão vendo como é que o cara aqui, mano Eu já resolvi muitos puzzles assim Os puzzles, os puzzles, né minha gente? Vamos dar uma olhadinha nos comentários aqui, gente Rapidinho, ó Farplay Oi, oi Farplay é um youtuber? Não conheço não ele, gente Vamos ver, vamos dar uma bisolhada nele Farplay, Farplay Farplay não achei ele aqui não Mas tudo bem, seja bem-vindo aí Muito obrigado pela vossa presença aí Muito obrigado a quem estiver presente aí E é nóis, gente Ganhamos demais Muito obrigado a todos que estão na presença aí Quanto eu já doei? Você doou muito, Marcos ZSM Já te dei dicas, agora você vai sofrer menos Marcos Zemiane Marcos, muito obrigado por todos os presentes aí Mas eu fico até sem jeito de receber tantos presentes aí Memórias do Punk O Hug A estátua O cachorrão do ruim Resumindo, você vai jogar minijogos O cara deu todo um tutorial aqui Me ajudou Nossa, obrigado mesmo De verdade É isso aí Mais um verdadeiro presente São os likes que deixamos pelo caminho Então gente Já está ligado Deixa o like ali para mim Você vai durar pra caramba também Ah Não Não Ah não, velho Ah não Ai Imita o quadrinho Eu vou imitar o cladinho aqui para vocês então Ai meu Deus do céu Log, log, show Eu ia ter com medo de cenário Ai gente Eu estou sentindo que vai o grano Beleza, vamos lá Vai Vai dar Vai dar merda Vai dar Vamos lá, vai Aaaaaa Play it It's been so long Isn't this exciting, Poppy? Very exciting, Mommy Mommy heard that Miss Poppy was going to just give you the train code to escape Now how is that fun? Ao invés, por que não fazemos um jogo? A estaciona ainda está funcionando. Vai ser só como os tempos. E se você ganha todos os três jogos, eu vou dar o código de treino. Mãe amou essa ideia, papi. Oh, você vai ter muito divertido. Segue para a Música e a Mãe vai começar. Tudo começou. Obeia as regras, ou eu vou te separar. E comece seu interior, enquanto você ainda está vivo. Socorro! Meu Deus! Vocês entenderam? Não, é o seguinte. Ela falou. Você vai ter que jogar uns joguinhos comigo. Vou te espagaçar por dentro enquanto você ainda está vivo. Não, 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 não. E aí? Eu estou... Estou putado! Minha mão foi embora! Minha mão vermelha foi embora! Não! E agora, mano? Na moral, eu gostava tanto daquela outra mão. Olha! Ai, não! Ai, que medo! Uh, tá, tá. Vamos lá. Play time! Aham! Aham! Set time mal útil! Tá, não quero mais ir lá não. Como é que eu faço para voltar? Quero ir para casa. Vamos jogar mais um pouquinho. Vai, gente! Vai, Jesus! Ó a janela ali, mano! Por que você simplesmente vai pela janela e vaza daí, tá ligado? Tem que trocar esse som aí, hein, mano. Tá. Bora. É a Game Station aqui, né, que ela disse, né, cara. Ah, não! Que que foi? Eu só quero agradecer que eu esteja sozinho aqui para eu ter menos medo. Partiu, então. Vai, bora. Ah, esse aqui é o trem que eu... É o trem que eu deveria usar, né, mano? Agora entendi. Quer ver, ó. O quê? Eu perdi a instrução porque eu tava curioso demais para ver... O quê? O quê? O quê? O quê que foi? Tchu tchu? Mãe contra o Sukuna. Cadê o Sukuna? Não. Se o Sukuna chegasse aqui, simplesmente... Yoikitenkai. Caramba, hein. Jujutsu Kai, editor. Quando você pegar isso aí, ó. A pacota, certo? Eu vou fazer referência, se quiser. Tá, para onde é que eu vou agora? Eu não quero ir para nenhum lugar, mano. Tô com medo demais. Eu preciso de uma mão verde. É, deve ter uma mão verde ainda, hein. É, claramente uma mão verde. Beleza. Ah, isso aí, mano. É isso aí. Claramente. Claramente é isso aí, né. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vendo. Vamos que vendo. Vendo que vamos. Bom, vamos prosseguir mais um pouquinho. É... Olha isso aí, olha aí. Só os papel do jornal aqui. Musical Memory. Tem coisa lá embaixo, hein. Game Station. Ah, Game Station, cara. Ah, entendi. Já saquei. Ah, tá ligado o que aconteceu. É um joguinho da memória. Tá bom, vamos lá. Tem que vir aqui. Eu acho que cada um desses lados vão ter um joguinho. Vai ter um joguinho. Ai, Jesus. Vamos lá, velho. porque vai. Eu não consigo passar por esse aqui, não. Eu tenho que ficar em porta aberta. Vai se mete no meio, velho. Ah, ah, eu não consigo passar. Ah, beleza, não. Show, tá aqui, ó. E. Ah, que bom. E se mete no meio, velho. Ah. Concentração. Ah! Dei uma pausa. Quando dá pausa, porque alguma coisa vai acontecer. E aí, o que eu faço agora? Eu caio aqui? Ah, Jesus. Estou indo pelo subterrâneo. Está muito escuro. Gostaria de uma lanterna. FFFFFF. Espera aí, vocês vão fazer... Vocês para com isso, hein? O outro lado, mão verde. E agora? Manda um salve para mim. Salve para o Breno bonitão aí. Victor, não. Estão te pedindo em namoro lá em cima do... Lá em cima nos comentários. Que isso, meu nobre? Eu estou descobrindo os bagulho agora. Cagão. Fernando Inocêncio. Ah! Você tem razão. Eu não tenho medo de admitir. Eu sou muito cagão. É bondão cagão tudo. Estou ouvindo o apito de alguma coisa aqui, hein? Será que é aqui mesmo que eu tinha que vir, velho? Está muito escuro, tá ligado? Eu acho que tem alguma coisa que eu tenho que fazer aqui, tá ligado? É isso mesmo. Opa, pera aí, ó. Ah, pera aí, ó. Aqui, ó. Ó. Olha uma fita aqui, ó. Pera aí. É isso aí. Tem uma TVzinha aqui. Temos aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver a TVzinha aqui, hein? Cadê? Agora é o Rei Leão. A fita com a sete verde. Ela é o Rei Leão. Playtime! Vamos ver. A Green Hands. Ah, aqui deve ser o tutorial da mão verde. Ah, beleza. Dura por 10 segundos. Deve ser até 10 séculos de charge room round. Ah, entendi. Beleza. Ah, aqui eu vou pegar a mão verde? Se é isso mesmo? Vamos ver. Ah, onde é que eu vou conseguir descalar a mão verde, então? Ah, eu não sei o que achar. Ah, pera aí. Ah, pera aí. Ah, entendi. Ah, agora tá... O cara é engenheiro demais, né, mano? Calma aí. Agora entendi. Vamos lá. De novo. Pode ir. Agora vai. Ele vai mandar um liquidinho branco agora. Olha lá, velho. Olha uma fábrica de mãos. Meu Deus. Eu não tenho mãos. Vamos lá, vai. É isso aí, gente. Olha aqui. Agora tá ficando alto nível demais, hein? Calma aí. Deixa eu botar os comentários ao vivo nessa aqui. Calma. Beleza. Pronto. Vamos lá. Procura uma tinta. Procura uma tinta. Agora, calma aí. Agora é. Isso aqui. Vamos lá. Ih, rapaz. No painting machine. No painting machine. Ai, não, 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 não. Não, peraí, né? Ai, que medo. Não dá pra saber que vai acontecer alguma coisa. Ai. Ai. Vai, 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 vai. Vamos lá. Calha coragem. Vai. Vamos, 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 vamos. Ah. Agora tá ligado, hein? Ah. Beleza. Não. Show de bola. Agora entendi. Agora podemos cair aqui. O cara aqui é indestrutivo, né? Agora, agora eu tô com tinta, mano. Agora, agora eu tô ligado, né? Ó, 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 ó. Aí, aí sim, hein? E agora é a última etapa, a última etapa. Beleza. Ah, a última etapa. Show de bola. Vamos lá. Aí, maluca. High five. High five. High five. Ah, agora eu tenho a mão verde. Agora minha mão é madura. Níveis de piada são aqui mesmo, né, gente? O cara aqui é muito humorístico, né, minha gente? Gente, só deixa eu pesquisar uma coisinha aqui que eu fui incumbido de fazer uma tarefa doméstica pra daqui a pouquinho. É, gente, pra você ver que aqui é... Aqui não temos descanso, não, mano. Aqui a gente tem que fazer tarefas domésticas. Dez. É pra quê que eu tenho que vir, né? Ah, tá. É aqui, ó. Preciso vir aqui. Calma aí. Fecha as dez. Ah, fecha as dez. Então tá bom. Eu tenho coisas pra fazer, gente. Preciso, sei lá. Coisas de casa, porque a gente tem... A gente é ser humano. Tá, peraí. Ah, entendi. Dez. Nove. Oito. Sete. Ah, já entendi. Beleza. Caramba, maluco. Agora que eu tô profissional já, né, mano? Ai, Jesus. Vamos lá, beleza. Tá. Ah, entendi. Eu acho que deve ser a continuidade daquele caminho. Bora. Ó, aqui, ó. Ele deve jogar um putinão naquela... Daquela... Daquela... Minhoca. Uma rosa que eu vi. Ih, véi. Calma aí, olha. É o seguimento do caminho mesmo, véi. Olha. Ah, não, mano. E agora? O que acontece comigo? O que vai acontecer? O que vai acontecer? É isso aí. Bora. Aqui no meio. Ai, Jesus. E agora? Ai! Playtime! Olá, mamãe. Olá, mamãe. Não, 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 não. Ah! Que legal! Agora que você precisa recriar a sequência conhecida através dos botões por você. Bozo vai devendo cair para você Quando você completar um colar padrão, Bozo vai crescer Quando você inputar um padrão incorrectly Bozo vai devendo cair para você Se cair para você, você está acabando O teste vai ficar mais difícil Uma outra se pagesa de contorno Longer padrão e rápida Aless thorntica E immobilião Isso tudo Bom bom Eu não gosto de jogo de memória Embora eu não ache que seja tão ruim assim Calma aí, deixa eu ajustar minha fralda aqui Pera aí só um minuto Prontinho, a fralda tá no jeito aqui, né, gente Vamos lá Embora não seja ruim em teste de memória, né Vamos ver como é que vai ser esse negócio Vamos lá Partiu Ai, Jesus Bolso do caramba, tá aí em cima pra me pegar Oh, não é isso incrível Mommy não viu o lugar I've been running in years Mommy can only imagine How excited Bolso must be It's been such a long time Since he's been able to play To dinner To eat No, 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 no Oh, that's the dinner bell Good luck YOLO YOLO YELLO BLUE ELLO BLUE ELLO ELLO BLUE YOLO BLUE GREEN GREEN Green... Green... Yellow... Blue... 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 Round 2 Round 2 Yellow, blue, red, red, green, violet Calma aí que eu tô concentrado Eu nunca estive tão concentrado numa live quanto neste momento Ainda bem que o inglês aqui não me abandonou Ai, mete cudaçadas Vamos lá, vai, beleza Round 3 White White Oregon White Oregon Violet White Oregon Violet 2 White Oregon Violet 2 Yellow Putz White Orange Vixe, perdi, perdi, nossa perdi Alguém, alguém pegou aí mano, perdi Nossa peraí White Orange White Orange Ele ficou muy, vamos lá Esse Mundo ... ... branco laranja violeta azul e amarelo branco laranja violeta azul e amarelo branco laranja laranja violeta azul e amarelo branco laranja violeta azul e amarelo vermelho branco laranja violeta branco laranja laranja não 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 cadê não não eu perdi branco e chegou que eu apertei a violeta violeta azul e amarelo violeta azul e amarelo e perdemos ah vou começar de novo também é perdi ele me esbagaçou mesmo não mas agora tô agora tô atento não agora tô atento como que vamos agora agora estou esperto agora estou esperto agora estou esperto nossa confundi total perdão caramba mano o cara roubou né velho vamos lá ae 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 a Calma, é preciso anotar isso aqui, mano, que eu já não tenho idade pra isso aqui não. O cara vai anotar, o cara vai apelar pra anotação, né, mano. Calma aí, ó, até anotar aqui, ó. Até anotar aqui, ó. Coração. 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 Que isso, maluco? Ele quer dificultar mesmo, véi, olha. Ômega, ciano, você tá doido, os caras querem dificultar mesmo. Mano, tem que pausar aqui porque eu não sou ninguém de vir aqui não, né, velho? Vamos lá. É, vou morrer. Eu vou preparar assim ali. Só vi um. Eu, 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 o que era? Mami estava esperando que o jogo pudesse durar um pouco mais. Mas não é bem. Mami sabe outras formas de jogar com você. Vai, vai, vai! E agora? Gente, seguinte. A live está muito boa, só que infelizmente teremos que dar continuidade em outro momento, por mais que tenhamos bastante gente aqui agora. Justamente porque eu preciso dessa live para a gente poder fazer uma tratativa depois do joguinho para ficar bem top, viu gente? Então, eu gostaria de falar que semana que vem nós estaremos aqui em uma live mais cedo de novo, talvez para jogar para Playtime, outro jogo mais interativo aí com a galera, viu? Mas sempre em um horário mais cedo para a gente poder acabar se divertindo, viu pessoal? Ah gente, todo mundo falou, não, 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 não. Ah gente, perdão, de verdade, é que eu realmente preciso sair agora justamente para conseguir poder dar seguimento em outras atividades. Ou mais um pouquinho, vai, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, vai, espera aí. Aqui ó, já que estou ligado, já para puxar aqui é para puxar, ó. Pelo amor de Deus, puxa isso aí, fi. Caramba, tenho mais dificuldade de apertar, hein? Bora lá, bora lá, só mais um pouquinho, gente. É justamente, gente, porque eu preciso dar seguimento também em outras lives como essa. Eu não gosto de fazer lives muito longas porque eu sei que, acho que, ai meu Deus, vai ajudar a coisa no microfone aqui. Não acaba atrapalhando a galera, eu não gosto de fazer, eu gosto de pensar no bem-estar de quem me assiste, tá ligado? É... Ah não, velho, pelo amor de Deus, olha esse barulho, velho, não, 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 não. Ah, velho. Olha isso, velho, é tudo... Olha! Hã? E agora? Tá, pessoal... Ai, gente... Mas, pessoal, eu tô muito feliz com essa live mesmo, fiquei muito feliz porque teve bastante gente me assistindo aí. É um sonho meu, é conseguir 10 mil pessoas me assistindo simultaneamente, mas acho que já tá um início muito bom. Queria agradecer bastante a todos que ficaram na live neste exato momento. Eu não... Não deu pra terminar o jogo agora, mas a gente pode continuar essa live em outro dia. Porque ela ficou bem legal mesmo, né? A gente ficou... Se divertiu bastante. Gostei bastante dos presentes também que o pessoal mandou. Então, eu queria já pedir pra vocês, por favor, já... Também pra deixar... Pra poder ver os meus vídeos longos, pessoal. Acabou de sair... Hoje, de manhã mesmo, saiu um vídeo longo de backrooms que eu tô jogando com o pessoal. Então, compilar... Que eu compilei os melhores momentos de backrooms, está super legal. E aí, eu queria muito pedir pra vocês fazerem isso porque... Eu quero expandir isso, né, gente? Não é só Cleitinho. Eu sou eu, né? Eu sou a cabeça por trás de tudo, né? E... Queria avisar que sexta, sábado e domingo vai sair vídeo meio-dia também. No mesmo esquema. Vai ser super legal agora os vídeos longos. E amanhã nós vamos ter ela mesmo. Aqui? Vamos, gente, ó. Só vou falar uma coisa, ó. Comenta notas em pop playtime que o seu comentário vai estar no próximo vídeo. Pode comentar no final dessa live aqui no vídeo mesmo que vai estar lá. Notas em pop playtime. A gente vai colocar um comentário de um monte de gente que colocar agora dentro do vídeo. Vou cobrir a tela só com isso. Vou deixar um tempo lá. E vou deixar um espacinho pra você... Pra você printar, se você quiser. Beleza, pessoal? Então, queria agradecer muito. Queria deixar uns salves aqui também pro pessoal. É... Victor está mandando salves. Se estiver, manda salves. Salve aí pro Mike. Fernando Inocencio. Gui Gamer. Luiz Otávio. Batla Zoeiro. Starbone. Rebeca Abreu. Artur Gameplay. Reginaldo Araújo. Pessoal, é... Mas eu queria avisar isso também, viu, pessoal? Que a gente vai começar as lives mais cedo. Pra gente poder se divertir mais ainda. Pra ter mais tempo de ver tranquilamente. Pra que ninguém fique preocupado se vai acordar cedo ou não, tá bom? E só aguardem que essa semana vai ser mais vídeos longos de Minecraft. Deste jogo, inclusive. Vai sair um edit bem bacana. Que o editor vai fazer um trabalho bem bacana também pra mim. E é isso daí, pessoal. Queria agradecer muito, muito todos vocês que participaram dessa live. A gente teve bastante gente aqui comigo nessa live. E eu fiquei muito feliz, de verdade. Foi até... Até me emociona aqui bastante, viu, pessoal? Mas... Muito obrigado mesmo. De verdade. É... E comenta... Vai, comenta... Vou terminar a live e vocês comentam lá, viu, gente? Por favor. Que aí vai tá lá. E aí a gente consegue aqui... Vou até ver se eu consigo... Deixa eu ver... Settings, né? Pra gente salvar. Pra gente poder... E... Bom... Depois eu vejo como é que a gente faz aqui pra salvar. Beleza? Mas é isso, gente. Então... Te vejo vocês na próxima live, às 6 horas da noite. Não perca ouvir o pessoal que vai ser super legal, viu, gente? Então... Beijão pra vocês. Desculpa finalizar a live assim... É... Tão de repente. Mas é porque eu também me preocupo com as pessoas que estão me assistindo. Eu sei que é pelo entretenimento. Eu até tiro no pé dizer isso. Mas eu penso em quem assiste, tá bom, gente? Então... Beijão pra vocês. Tenham um bom dia. E até amanhã no vídeo curto das 8 horas. Com as... Notas em Papo Playtime. Se você ver, já é pra compartilhar, viu? Vai ficar bem da hora. Valeu, gente! Obrigadão! Falou!